Olá, seja bem-vindo ao canal Aprender em 5 minutos. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um diálogo. Eu vou colocar o áudio aqui para você ouvir. Quando o áudio do diálogo acabar, eu vou trazer a transcrição e tradução da situação, ok? Então, boa sorte, se concentre e até daqui a pouco. Você ainda está vivendo com seus pais, Terry? Eu acho que eu tinha meu próprio apartamento. Porém? Não você gosta de viver em casa? É ok, mas meus pais sempre me perguntam para ir embora antes da noite. Eu gostaria de deixar de me preocupar sobre mim. Sim, pais são assim. E eles me esperam de ajudar em casa. Eu odeio casa. Eu gostaria de vida tão difícil. Então, por que você não move out? Olá novamente. Bem, então já estou com a transcrição aqui da situação. Olha só. Então, você ainda está vivendo com seus pais, Terry? Eu tenho medo, então eu gostaria de ter minha própria apartamento. Por que? Não você gosta de viver em casa? É ok, mas meus pais sempre me perguntam para ir embora antes da noite. Eu gostaria de deixar de me preocupar sobre mim. Sim, pais são assim. E eles me esperam de ajudar em casa. Eu odeio casa. Bem, olha só então o diálogo do Brian e do Terry, né? Então, você ainda está morando com seus pais, Terry? Parents. Não é parentes, né? São pais. I'm afraid so. Eu receio que sim. I wish I had my own apartment. Eu queria, né? Esse I wish da ideia de eu queria, eu desejaria, né? Quem me deras. Então, eu queria que eu tivesse meu próprio apartamento. Why? Por quê? Don't you like living at home? Você não gosta de morar em casa? It's ok. É ok. But my parents are always asking me to be home before midnight. Mas os meus pais estão sempre pedindo pra mim, né? Pra que eu esteja em casa antes da meia-noite. I wish they'd stop worrying about me. Eu queria que eles parassem de se preocupar comigo. Yeah, parents are like that. Sim, pais são desse jeito, né? Like that, frente, desse jeito, dessa forma. Então, pais são desse jeito. And they expect me to help around the house. E eles esperam que eu ajude pela casa, que eu ajude ao redor da casa. No sentido de eu ajude com a casa. I hate housework. Eu odeio serviços de casa. Housework vem de tarefas domésticas, né? Então, eu odeio serviço de casa. Eu queria que a vida não fosse tão difícil. So, why don't you move out? Então, por que que você não se muda, né? Move out. Você não sai de lá. Você não se muda. Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Ei, eu queria que eu pudesse, né? Quem me dera se eu pudesse. Mas, where else, onde mais, eu posso conseguir, eu consigo, né, arranjar free room and board? Esse board, pessoal, ele vem aí de várias coisas, tá bom? Então, nesse contexto aqui, board, seria sustento, comida, tá bom? Refeição. Então, onde mais eu posso conseguir um quarto de graça, né, um teto de graça e comida? Onde mais eu posso conseguir um teto e comida de graça, tá bom? Seria mais ou menos nesse sentido aí. Então, agora eu vou deixar o áudio mais uma vez pra você praticar o seu listening. Se você quiser baixar esse áudio, vou deixar um link aqui na descrição pra você clicar e fazer o download, ok? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Eu gostaria de deixar de me ir embora antes da noite. Eu gostaria de deixar de me preocupar. Sim, os pais são assim. E eles me expectam para ajudar a casa. Eu gostaria de fazer a casa. Eu gostaria de deixar de ser tão difícil. Então, por que você não pode ir embora? Ei, eu gostaria de poder. Mas onde mais eu posso conseguir um tempo e board? Eu gostaria de deixar de ser tão difícil.